Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, mas eu vim de uma família muito humilde, sempre foi eu, minha mãe e minha irmã, e eu não tinha condições de estudar, não tinha condições de entrar nesse tipo de ambiente. Eu cresci numa família super humilde, meu pai não era presente em casa, eles eram separados, e eu cresci com a obrigação de poder cuidar da família. A minha mãe trabalhava muito, então eu cuidei da minha irmã quando a minha irmã nasceu, quando ela cresceu, eu sempre dei todo o apoio psicológico, e foi quando eu comecei a estudar, porque eu percebia que o desenvolvimento da família ia depender de mim. Então, eu estudava seis, sete horas por dia, depois da escola, antes da escola. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar em uma escola particular que minha mãe conseguiu pelo trabalho, e depois de um tempo eu comecei a perceber que eu conseguia desenvolver muito a parte matemática, a trabalhar muito com números, e foi da onde eu tive a certeza que eu queria começar a trabalhar no mercado financeiro. Minha mãe trabalhava como bancária, só que eu não queria fazer o que ela fazia, eu queria fazer algo diferente. Eu queria ser melhor do que ela, eu queria não errar nos passos que meus pais erraram. Foi quando eu terminei a escola e comecei a fazer faculdade de economia. E foi aí que eu entrei no Bradesco. Foi um momento muito bom na minha vida, eu aprendi muita coisa, cresci muito, mas eu comecei a me sentir muito incomodada. Eu tive mais de um cargo lá, trabalhei com o cliente, depois eu trabalhei como atendente. Só que eu percebia que o trabalho que a gente desenvolvia não era focado para as pessoas, não era em pró dos clientes. Eu percebi que era muito focado para o bão, então isso me deixava muito incomodada. Eram muitas metas, em algumas vezes a gente tinha que tomar atitudes desesperadas para bater as metas. E isso me incomodava muito. A minha ideia era trabalhar com investimentos, era trabalhar ajudando as pessoas para que eu pudesse ter o retorno. Era um trabalho muito mais focado no cliente e não efetivamente no banco em si. Então eu comecei a me sentir muito incomodada. Na época, antes da minha demissão, eu comecei a trabalhar no Prime, que é um segmento de alta renda, que eu me esforcei muito para trabalhar lá. E eu comecei a perceber que mesmo no segmento de alta renda a gente não conseguia desempenhar um papel bom para os clientes. A minha ideia era entrar no Prime, era trabalhar apenas com investimento, que era o que eu já gostava, era porque eu tinha me certificado. Mas, infelizmente, o banco optou por não me promover pela minha idade. E foi aí que eu pedi demissão. Eu percebia que era muito tóxico, não fazia sentido para mim. Eu estava muito nervosa, os meus dias eram angustiantes, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia me desenvolver. Eu percebi que não era aquilo que eu queria, eu comecei a entrar em dúvida se realmente era esse trabalho que eu queria desempenhar. Foi aí que eu decidi pedir demissão e fui para fora do país. E foi um momento muito de ruptura para mim, foi um insight muito importante, um momento da minha vida. Foram um total de três meses, mas foram os melhores três meses que eu tive. Comecei a trabalhar lá, fiz trabalho voluntário. No meu dia a dia, eu conheci pessoas de várias áreas, vários ramos, e eu percebi que realmente eu gostava da parte financeira. Quando eu decidi voltar, eu voltei com a mentalidade de que eu ia dar mais uma chance para o meu sonho. Eu ia tentar novamente trabalhar no mercado financeiro, só que eu voltei com um pensamento diferente. Eu percebi que por mais que a instituição não era aquilo que eu queria que fosse, eu poderia ser o melhor profissional que eu quisesse ser, que estava dentro do meu alcance. E que eu podia, dentro do meu mundo, mudar essa percepção que os clientes tinham na instituição, que os clientes tinham de mim e de como levava a minha vida. E foi aí que eu conheci a Black Bankers. Eu acabei conhecendo eles através do Instagram. Eu já estava pesquisando algumas empresas que trabalhavam com isso. Na verdade, eu queria aprender mais sobre vendas, que era a minha principal dor naquela época. Eu achei muito diferente o trabalho que o Testa fazia, porque os anúncios eram diferentes. Antes, ele falava coisas diferentes, falava sempre sobre o CPA30, o Pé na Porta. E a gente não entendia muito, a gente que não era do grupo, entendia muito pouco. Então, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube que falavam um pouco mais sobre o assunto e isso me interessou bastante. Só que eu fiquei muito receosa se valia a pena o investimento. Me restava pouca coisa do que tinha da rescisão, da minha saída do Bradesco. E foi quando eu conversei com o Testa direto. Falei, olha, eu só vou entrar se realmente eu falar com a pessoa que cuida de tudo isso e eu quero que ela me convença a entrar no curso. Eu conversei com o Testa, ele tirou todas as minhas dúvidas, me ensinou mais ou menos como que ia desenvolver isso. Até me deu um bônus muito bacana, né, porque eu já tinha uma certificação e eu queria tirar uma outra certificação melhor, então ele me ajudou com isso. E foi aí que eu decidi gastar o que restava da minha rescisão e realmente entrei na Black Bangers. Foi muito bacana porque no começo fica aquela ansiedade, aquela empolgação, mas não é uma mentoria fácil. Se a gente entra achando que é fácil, é completamente diferente, né. A gente precisa se doar muito, a pessoa realmente precisa querer desempenhar aquele papel e melhorar de verdade. Eles focam muito nisso. Então eu tinha muita dificuldade porque eu não conseguia acordar cedo e tinha um doido que dava aula 6 horas da manhã. Então essa dificuldade pra mim foi gigantesca. Era muito conteúdo, a gente acabava as aulas de produtos específicos 11 horas, 10 horas da noite. A gente ia dormir tarde e tinha que estar de pé de manhã. Então todo esse trabalho de se autorregular e principalmente de aprender foi uma dificuldade muito grande pra mim. Mas eu comecei a regrar os horários, os mentores que tinham no grupo me ajudaram. Então aí eu fui trabalhando isso e eu consegui desenvolver um papel muito bacana em trazer tudo o que eu havia aprendido no curso pro meu trabalho no dia a dia. Então foi aí que eu peguei tudo o que eu tinha já aprendizado na Black e fui aplicando todos os dias na minha rotina. Eu comecei a perceber que eu vendia muito mais, as vendas eram de qualidade, o que era incrível porque a gente não ficava empurrando o produto pro cliente. E mais ainda a satisfação das pessoas aumentaram. Eu comecei a criar um relacionamento muito maior com os clientes. A gente conversava, era muito mais saudável o meu dia a dia em comparação com o que era antes. E aí todos os meses eu comecei a perceber que eu ficava entre os top 5 da minha região. Sempre com um dia muito leve, conseguindo fazer tudo o que eu tinha proposto, a minha agenda era muito bem montada. E isso começou a me dar um retorno muito rápido. Imagina só, a gente estava em 2020, isso era ano de pandemia. Então as agências fecharam, eu trabalhei por um bom tempo de home office com a mesma qualidade de atendimento que eu tinha. E os clientes continuavam me tratando muito bem, apesar de problemas na agência, de atendimento, o que foi normal que todo mundo passou pela pandemia. O mais incrível de tudo isso foi que eu recebi uma premiação por todo esse trabalho que eu fiz em 2020. E foi assim, foi sensacional. Foi transformador. Porque eu consegui ser reconhecida por fazer um trabalho muito bem feito, conseguindo desempenhar aí todas aquelas pequenas funções que a gente tem dificuldade no dia a dia. Conseguir uma agenda bem feita e fazer um bom atendimento. E hoje eu trabalho no maior banco de operações financeiras internacionais do país. Trabalho no Santander. Hoje eu atuo no segmento de alta renda, da área com maior concentração financeira do país. Sou especialista em investimentos. Possuo CFP. Trabalho com planejamento financeiro, com foco no cliente. Hoje 90% do meu dia é focado em investimentos, em atuar em conjunto com o cliente. E eu posso dizer que assim, essa proposta que eu recebi foi uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida. Eu não esperava que com a minha idade, com a minha trajetória relativamente recente no segmento financeiro, eu poderia receber um convite da magnitude que eu recebi para poder trabalhar na área que eu estou hoje. Então, não tenho palavras para dizer o quanto essa transformação que a Black teve na minha vida me tornou uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma profissional muito mais qualificada. Consigo trabalhar de uma maneira muito mais tranquila e muito mais feliz no meu dia a dia. Isso foi... é impagável. Sensacional. Simplesmente impagável. Tá gravando isso aí? Nayane, a Black Bankers é cara? Não. Não. Por quê? Porque quando a gente pensa só no dinheiro, você fala, nossa, só o dinheiro? Sim, você pode pensar nisso, mas o valor que isso traz para a nossa vida, os amigos que a gente conquista, a pessoa que a gente se torna, a maneira como a gente evolui, não, de maneira nenhuma. Eu pagaria duas vezes o mesmo valor. Sem sombra de benefício. Seja Black. 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 Tchau, tchau.